Olá! Hoje vamos preparar uma morangosca. Para isso, iremos necessitar de 300 gramas de morangos, 60 gramas de açúcar amarelo, 100 ml de vodka e 150 gramas de gelo. Primeiro, vamos começar por introduzir todos os ingredientes num copo da nossa Yane. Aqui está. E, finalmente, o vodka. O gelo não se coloca para já. Agora, que está tudo dentro do copo, fechamos o copo e vamos carregar duas vezes no turbo. Mais uma vez. Pronto. Agora, abrimos com muito cuidado e vamos misturar as nossas 150 gramas de gelo. Podem também adicionar um pouco de água para ajudar a criar o gelo. O que faremos agora é colocar 5 segundos na velocidade 6 para picar o gelo. E já está. E aqui está o resultado da nossa morangosca. Dois copos cheios, cheios e saborosos.